Hoje é o dia D, o dia das mães aqui, em comemoração do CRAES, Centro de Referência de Assistência Social. Portanto, a gente está aqui conferindo esse dia D, o dia das mães. Vem comigo que a gente vai conferir com as mães aqui, as pessoas que fazem parte da Secretaria de Ação Social. Estamos prestigiando essa grande festa em homenagem a nós, que somos mães, somos conduzidas, somos anjos de luz aqui na Terra. É uma missão muito árdua, mas porém vale a pena viver. A gente quer parabenizar esse conjunto, né? Todas as idades estão aqui hoje. É um trabalho das mães de primeira infância, juntamente com outro equipamento, que é o CRAES, que tem à frente a Soraia, tem a Tiziana do primeira infância, junto com a Aninha. E parabenizar toda a equipe, todos os equipamentos que juntos fazem essa equipe maravilhosa. Portanto, a gente está por aqui conferindo esse evento de total importância aqui na Ação Social, no CRAES. A gente está aqui para marcar a presença nessa festa linda, maravilhosa. Hoje nós estamos aqui no dia das mães, comemorando, né? São as mãezinhas do CRAES e as mãezinhas do Primeira Infância. Hoje é só um momento mesmo de confraternização com todas as mães, muito especiais para nós. Sem mãe não tem o programa Primeira Infância no SUAS. Isso é muito gratificante para a gente, a participação de todas aqui. Hoje a gente vai ter desfile, musical vivo, sorteio de brindes, certo? E sempre essa confraternização entre o CRAES e o programa Primeira Infância no SUAS. A gente quer parabenizar a administração, a secretaria e a todos por esse dia, esse dia deu, o dia das mães. A gente que agradece. Portanto, vamos estar por aqui conferindo. Daqui a pouco a gente traz mais alguém para falar sobre essa festa linda, maravilhosa, aqui na Ação Social, no CRAES. A gente está comemorando a festinha das mães de nossos usuários, usuários do serviço de convivência. O serviço que acontece semanalmente com crianças, adolescentes e idosos, certo? De segunda a quinta-feira, lá no prédio onde funcionava o Sopão. Então, a gente está muito feliz com a presença de todas as mães aqui neste evento. Muito obrigada. Hoje tem por aqui as mães, a apresentação das crianças, das mães. Hoje todas as idades estão aqui. Todas as idades estão aqui. Estão desde as mães dos usuários do serviço de 3 a 6 anos, de 7 a 12 anos, de 13 a 17 anos e as nossas idosas. A gente quer parabenizar pelo lindo evento aqui. Muito obrigada. A gente que agradece a presença de vocês. Portanto, a gente vai estar por aqui conferindo esse grande evento de importância aqui no município de Pedra Branca.